Música Vocês vão ver agora as máquinas que conseguimos para a prefeitura Música São nove equipamentos Agora Música Isso aqui que segura está em bom estado Música É meu pai do céu, olha aí Que sapato Estamos aqui no bairro da Varginha Um bairro aqui do município de Valença Onde o programa Limpa Rio está atuando Aqui é um bairro que enche quando chove E a gente está fazendo um trabalho aqui bastante dedicado Estou aqui em Valença na estrada que liga parapeúna A ponte Zacarias na divisa com Santa Rita É um momento de muita alegria Porque é um sonho que a gente vê hoje realizado Música Com alegria aqui a gente hoje completa um ciclo Estamos fazendo agora aqui em Quirino no município de Valença Onde esse lixão foi interditado E agora começando a remediação, a recuperação ambiental desse espaço Dando um destino adequado Se a coletividade aqui, no caso Valença, parasse para pensar O mal que a gente faz com o meio ambiente jogando o óleo fora Aí a gente criou em vários bairros 23 locais onde são coletados em garrafa PET O óleo usado de cozinha Quando a gente conseguiu aprovar essa lei Em 2006, Sérgio E junto com você vieram mais 21 empresas E eu quero agradecer muito o Jorge Que é o controlador do Grupo Solt Uma das maiores fábricas na área de confecção e varejo do nosso estado Música Hoje mais um passo importante na proteção dos nossos mananciais Estamos lançando o projeto Conexão Mata Atlântica 180 produtores vão receber até 400 reais Um projeto que viciou na minha gestão Para preservar as suas florestas Preservar as suas matas dentro das suas propriedades Música Essa estrada, ela recebeu a última reforma dela há 40 anos atrás Em 1975, na época, Faria Lima E saudar aqui meu querido pai, amigo e conselheiro Que era prefeito na época Quando essa estrada foi reformada pela última vez Essa estrada estava em pé de miséria Com muitos problemas, muitos acidentes E é uma honra a gente ver uma estrada com essas características Com esse grau de tecnologia Asfalto borracha, ecológico A principal meta do atual mandato do deputado André Correia É a conclusão das obras do Hospital Geral Hoje é mais um dia especialmente feliz Com o Pedro se tornando realidade Um sonho de 6 anos E aí Música 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 A CIDADE NO BRASIL